Olá Andréia, Anderson, Leandro, uma paradinha aqui no processo de julgamento de prestação de votos dos candidatos para mandar um abraço para vocês, desejar muito sucesso nessa nova empreitada, competência e indicação eu sei que não falo para vocês, mas fica aqui o meu abraço, em breve quero compor aí a banca para a gente conversar um pouquinho sobre os fundos aí do judiciário, da justiça eleitoral e batemos aquele proveitoso papo. Um grande abraço!